Salve, salve pessoal do canal Yasbus, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o Igor. É rapaziada, estamos aqui para fazer mais uma movimentação rodoviária de Brasília, tá? Aqui no período das duas e meias da tarde até as dezesseis e meia. Vamos ver aqui pessoal, quais são as empresas que passam aqui esse horário, né? Para vocês ficarem informados aí. Pessoal, peço para vocês se inscreverem aí no nosso canal, tá? Que vocês ativem o sininho. Aqueles que não estiverem recebendo notificação, desescreve e se inscreva de novo porque o YouTube está ruim, viu? Não está mandando notificação, não avisa quando é estreia, só avisa em cima da hora. Então está muito ruim a plataforma YouTube para nós trabalhar. Como eu sempre falo pessoal, nosso canal aí ele é monetizado. Peço para vocês assistirem aqueles videozinhos que passam aí para que a gente possa comprar equipamentos melhores aí para o canal, né? O próximo passo que nós temos aí, o objetivo aqui do canal é comprar uma GoPro para melhorar mais os nossos vídeos de viagem. Então pessoal, peço muito a gentileza de vocês, que vocês não pulem os vídeos. Assista esses vídeos de propaganda para nos ajudar, beleza? E tem uma novidadezinha que eu quero contar para vocês, pessoal. Mas antes, quero pedir para que vocês se inscrevam lá no Instagram iasbuns. E iasfotobuns está tudo aí no descritivo aí. É só você ir aí na descrição, você vai achar o link. Lá você vai curtir vídeos curtos. Vídeos que às vezes eu utilizo certos tipos de música que aqui no YouTube não pode ser postado, entendeu? Lá você vai curtir esses vídeos. Também você vai ver a minha galeria de fotos da hora aí. Onde é que eu tiro fotos em várias partes do Brasil. Beleza, pessoal? E é isso aí. Então vamos lá para a novidade. Então agora nós, aqui do canal e lá do Instagram, vendemos passagem agora aí a serviço da Real Maia. Nós firmamos um contrato aí com a empresa. E agora se vocês quiserem comprar passagem, pessoal, é só me chamar lá no Instagram, né? Que eu vou dar todas as informações, horário, preços. Fazer aquela promoçãozinha aí bacana para você que está precisando de viajar durante essa pandemia. Beleza, pessoal? Lembrando que o uso de máscara e álcool é obrigatório em toda a viagem. Eu não estou utilizando aqui a máscara porque fica muito ruim para eu falar no vídeo. Mas eu estou com a máscara aqui no meu bolso para que a gente possa estar concluindo todas as precauções aí. Um real expressão saindo aí. Brasília, São Paulo, às 14h40. Então é isso aí, pessoal. Essa é a novidade que eu gostaria de falar para vocês. Então vocês já estão sendo informados aí que agora eu vendo passagem para a Real Maia. Beleza? Caso vocês queiram comprar passagem, agora é só falar comigo, viu, pessoal? Que eu ajudarei no possível. E é isso aí, pessoal. Sem mais, sem rola, vamos curtir o vídeo. Vamos lá para a movimentação. E, ó, antes de ir para a movimentação, vou lançar aí já o vídeo Brasília Palmas. Para quem vai gostar aí. Para quem gosta aí de vídeos de viagem, vamos lançar agora Brasília Palmas aí para vocês. Beleza? Nessa semana ou na próxima eu já vou estar editando o vídeo aí já inteiro. O vídeo já para postar todo dia na semana aí para vocês. Beleza? Então vamos lá curtir a nossa movimentação. Salve, pessoal. Começando mais uma movimentação rodoviária de Brasília. Olha quem está saindo. Goiânia Apículos, Via Floriano. Floriano, Piauí. Vai saindo aí um Guanabara. Carro 830. Horário de Goiânia das 9 horas. Saída aqui de Brasília. Provável, mais ou menos... Como esse carro veio catando passageiros de lá para cá, né? De Goiânia até aqui. Então saída às duas e meia da tarde. Já peguei um carro desse aí, só que ele iria para Sobral. Primeira vez que eu viajei de Guanabara, eu peguei nesse horário, duas e meia. Vai saindo um Guanabara, não. Um Catedral, pessoal. Esse carro aí da Catedral, ele é um dos carros que estava como reserva, né? Ele era daquela pintura antiga da Catedral. Aí eles tiraram todo o emblema do carro, né? Todo o grafismo. E... Colocaram só o nome do Catedral e deram uma reformadinha nele. E botaram ele para rodar aí em alta temporada. Colocaram só o nome do Catedral. E... Vamos pegar ele ali. Olha ele aí para vocês. Eu sinceramente Estou muito impressionado Com a qualidade dessa câmera Pelo que eu estou vendo por aqui E o que eu vi A galera falar nos últimos vídeos Olha ele lá É pessoal Catedral saindo Não deu para ver a linha Chegando aqui pessoal Santos a Brasília Rápido Federal Rapaziada Uma coisa que eu acho chato Dessa rodoviária aqui É só essa questão desses carros Estar passando aqui Atrapalha demais Aqui dá uma foto da hora Pegar os dois ônibus ali Mas infelizmente é chato demais Essa questão Vamos ver aqui Brasília Anápolis 15 horas Aí vai o Real Rápido Federal E tem uma das pinturas Que também vai deixar a saudade Eu acho que é Do grupo Guanabara Tirando a útil Eu acho essa pintura E a da Real Expresso As mais top Por que eu falo tirando a útil Porque a útil Ela não tem pintura Determinada para ela Entendeu Antigamente tinha né A questão de cores Hoje não Hoje está mais ligada A questão de De desenhos mesmo Saindo pessoal Mais uma vez Um Guanabara Vamos ver qual é a linha Que ele está fazendo Porque esse carro aqui Eu vi ele entrando Quando eu cheguei Saí das 10 horas De Goiânia Para Natal Via Rurrais Novos Será que é uma Nova rota Que a Guanabara Está fazendo Em relação a essa linha Que antigamente Eu não tinha visto ela Com esse itinerário Antigamente Se passava muito Aqui Natal Via Icó Esse é um Paradiso G7 Mercedes-Benz O500 RSD E a série É um É a série É da Série 800 Carro 849 Ainda Agora A gente Já sai De Série 800 Também Tá aí Pessoal Vai saindo Uma das pinturas Do grupo Guanabara Que eu mais Acho legal Tanto ela Tanto a Rápido Federal Tem umas pinturas Emblemáticas Muito top E saindo ali A Rápido Marajó Que eu gostava Muito daquela Antiga pintura Que era um Cinza Com desenho Laranjado E aquele Antigo E aquela Antiga pintura Também Que teve No G6 Era muito Top Demais Felizmente Pessoal Os tempos Vai passando E aí Novos tempos Vão surgindo E aí As empresas Também Vão mudando Ó o motorista Ali dando Joinha Da Real Expresso Deu pra Identificar Brasília São Luís Aí pra vocês Serviço Prêmio Da Rápido Marajó Quem já Viajou Nessa linha Foi o turista Se vocês Quiserem Dar uma Considerada Lá no canal Dele Passa lá E vocês Vão ver A viagem Dele De Brasília São Luís Esse carro Ele Vai pra Brasília Paracatu Tá saindo vazio Deve voltar Pra garagem Ou então Vai assim mesmo Porque lá no Valparaíso Também tem bar Ó o motorista lá Dando joinha Saindo vazio Brasília Paracatu E olha ali O Rato Marajó Scania K360 Pra vocês Agora fez Um solzinho Esquentou Agora E vai chegando Aí Um Santo Isabel Provavelmente De Brasília Cabeceira Grande Saída Três e meia Da tarde Ideales 700 Acho que é 720 Ou é 770 Pra vocês Marcam Polozinho Agora eles Estão tendo Muito carro Baixo Pra colocar Linha Em linhas Pequenas Eu gostava Demais Do Buscar K112 Que eles Tinha Que fazia Planaltina DF Amarajó Acho que fica Em alguma cidade Aí de Goiás E vai saindo Agora pessoal Um Transbrasil Tá O itinerário Dele está Apagado Não dá pra ver Qual é a linha Que ele está Fazendo E esse carro Pessoal Ele era Ex-Rota Lá da Bahia Olha ele aí Transbrasil Os motoristas Dando joinha Ex-Rota Vai lá Vai saindo aqui Um rapo Do Federal Aqui É o que chegou De Santos E o motorista Já vai pedir Pra falar Comigo Pra me mandar O vídeo Peraí Pessoal Saindo aí O Transbrasil Né pessoal Os motoros Aqui Veio procurar O meu Instagram Então indiquei Aí pra marcar Eles Gente boa É muito bom Quando os motoros Eles contribuem Ele ainda fez Joguinho De seta Né Mas só que A árvore Aqui atrapalhou E vai saindo Ali pessoal O de Rotas Vamos ver Qual é a linha Que ele está fazendo Deixa eu ver Aqui Linha De Foz do Iguaçu A Brasília Com certeza Esse horário Que é Foz do Iguaçu Olha o motorista Dando joinha Lá É isso aí Rapaziada O que eu acho Bem interessante De vir pra cá Pra fotografar Ou filmar São Esses motoristas De boa Que contribui Aí Para a alegria Do canal Como eu já disse Várias vezes Olha a viradinha Dele Que marota É Rapaziada E é isso aí Pessoal Aí isso Ajuda nós A ter mais ânimo Pra fazer Esse trabalho Que a gente fazemos Aí ó Postar vídeo Ó É Motorzão 500 Saindo agora Um rápido Federal Paracatu A Brasília Chegando aí De viagem E já Indo Pra garagem Mais tarde Ele tá de volta Pra fazer Brasília A Paracatu Ó Ó o motorista Dendo um joinha Aí ó É Rapaziada Hoje eu ganhei Meu dia Rapto Federal Saindo aí Pra garagem Lavar É o carro Da série 14 Carro 23 Aí Da Rapto Federal Provavelmente Esse pode ser Um ex Guanabara Olha lá Ó É Rapaziada Eu gosto bastante Quando isso acontece Vem aí A série Mais nova Da Rapto Federal A série Dos New G7 Coiânia Brasília Meio dia Carro 1904 Esses carros Quando chegou Pessoal Eu fotografei Todos eles Toda a série Eu fotografei Mercedão aí Pra quem gosta Eu mesmo É meu chassi Preferido Por mais que O pessoal Sempre fica Falando Que não é bom Mas eu gosto Bastante Do Mercedão Acho top Essas viradinhas Deles E aí Pessoal O que vocês Estão achando Da movimentação Deixe aí Seu like Seu curtida Se inscreva No canal E ative o sininho Para não perder Nenhuma notificação Olha aí O G7 1050 Da União Transporte TB União Transporte De Brasília O carro faz linha curta Muitas das vezes Ele sai Brasília A Padre Bernardo Niquelândia Barro Alto E vai chegando ali Um Guanabara Acabei Fui olhar O Guanabara Não Catedral Fui olhar Aqui Acabei me desfocando Mas olha aí O TB Paradiso 1050 E lá Vai ele 70300 Ela é top Aí pessoal Vai saindo Um Princesa Do Norte Brasília Curitiba Concorrente Da Real Expresso Carro 5246 Sem presa Tem um horário Saindo aqui De Brasília Mas os horários São diários Lá vai ela Partiu viagem E vai saindo ali Um catedral Catedral aí Que está testando O Comil Da Mercedes Está até lá Na garagem deles Esse Comil De Goiânia A Brasília Pessoal gosta Demais Dessa laranjinha Com preto Carro da série 18 Saindo aí pessoal Satélite Norte Um caso De Amoco Norte Nordeste 15 metros Aí pra vocês Viajei No leito Dela Total Goiânia Florianópolis A Goiânia Viu pessoal Viaje muito top Vou postar o vídeo Muito confortável Foi Assim Uma ótima opção Pra quem gosta aí De viajar Longas distâncias Eles escalaram Um carro Leito Pra o pessoal Tanto em cima Tanto embaixo O menino Ficou de mandar A resposta lá Mas eu não sei O que aconteceu Que parece Que eles não Estavam contratando Vai sair No catedral Aí pessoal Acho que Esse é o Natal São Paulo Apodi Olha o Olinha grande Vai ficar bom Quando eles mudarem A garagem Aqui pra próxima Aperto aqui Vai ser top Não viu passageiro Dá uma olhada No vidro Do lado de cá 2328 Carro do ano passado E saiu Olha lá Saindo aí pessoal Vamos ver Brasília Dianópolis Dianópolis para Brasília Esse carro aí pessoal Ele sai Seis horas da manhã E chega aqui Por volta Desse horário Ele sai Passando Fazendo os Interiores do Goiás Todinho Já viajei nessa linha Só que não gravei vídeo Mas é uma linha Que passa por fora Da BR-020 Mas eu acho Bem legal A linha deles Passa por umas Paisagens Muito interessantes Rápido Federal Passando aí Saindo aí Brasília Veneza Nova Veneza Brasília Nova Veneza Novo Horizonte Aqui ó Tô caminhando aqui Porque eu quero Aproximar mais um pouco Aqui Eu acho lindo demais Esse Fomil Saindo aí O Rápido Federal Vamos ver ali O que ele tá fazendo O carro das 16 horas Brasília Goiânia Mais um Brasília Goiânia aí Dessa vez agora É o Dede Já viajei nesse carro No leito Postar o vídeo dele Da viagem até Brasília Olha ele aí Saiu pra viagem É um aqui Tem um ônibus Que não é fabricado Aqui no Brasil Ó E aí O Rápido Federal Saindo Esse é o Buscar Pra quem não conhece Os novos Que ele tem aí Já tem o que Uns dois anos Que ele tem Esses carros Que uns dias Ele está saindo Pra Vendar Ó O motorista Fazendo um joguinho De seta E lá vem Um útil Pessoal Útil Brasília Rio de Janeiro Ou pode ser Rio de Janeiro A Brasília Olha ele aí Esse está com cara De ser Rio de Janeiro Brasília Tá sujo Deixa eu pegar ele Bem aqui Quero tirar uma foto Dele aqui Se tivesse aquela Plaquinha lá Dava pra tirar Uma foto top Da viradinha deles Olha o motorista Aí Tendo joguinho 547 reais Catedral Saindo lá Pessoal Vamos ver Aqui Ele é o Teresina Brasília Tá rodando LD Nessa linha Esse horário Agora começa A movimentação Pessoal Dos ônibus Tá chegando Até o Guerino 600 Lá atrás Ah não É DD Achei que ele era um LD Ele vai fazendo Aquela viradinha ali Enquanto O Rápido federal Vai saindo aqui Anápolis A Brasília Tá indo Pra garagem E aqui Desse lado Catedral Saindo E desse lado De cá O Rápido federal Quando sai De uma vez Assim Pessoal Atrapalha Bastante É isso aí Brasília Esperantina Aí pessoal Real Sul Cara Eu tava doido Pra que viesse O Guerino O Neobus Da Guerino Mas até agora Eles não escalaram Ele pra cá Eu já fotografei O New G7 O Comil Mas até agora Nada Sou doido Pra ver Aquele carro E vai aí Real Sul Chafei aí Dando moral Aí pra nós Mercedão Aí Aí pessoal Vai saindo aí Ó É Ixi Nem vi a linha Brasília Goiânia No Trucadinho Carro Da Série 15 Provavelmente Ex Guanabara E olha só Quem vai saindo aqui O protagonista Da vez Olha aí O protagonista Da vez Carro 521 Carro 521 E aqui ó Carro Federal E ali o trânsito E ali o trânsito Piauí Brasília A São Raimundo A São Raimundo Comilzinho Volvo Que era da Real Sul E mais uma vez Olha um útil Saindo Para Rio de Janeiro Útil Gato Aí ó Calma aí mano Pera aí Deixa eu só terminar De gravar esse carro aqui E vai saindo aí O útil Gato Quem já viajou De útil Coloca aí nos comentários Que você achou Da viagem Da última vez Que a gente gravou Um útil Que os passageiros Que deram Tchau E foi isso Aí pessoal Chegando aí Mais um rápido Federal O que vocês estão achando Da imagem Dessa câmera pessoal Coloca aí Nos comentários Que isso aí Deve ser Goiânia A Brasília É Goiânia A Brasília Agora que dá Umas desfocadas Assim Mas é normal E vai Lá Fazer desembarque Saindo aí Pessoal Acho que esse carro Tá indo Pra São Paulo Esse carro Esse carro é novo Esse carro é novo Tá pessoal Real Expresso Aquela pintura lá Antiga Deixou saudade Olha ele aí Olha ele aí O barulhinho dele Tá bonitinho E saindo aí pessoal Um TB Transporte Pensa num G6 Arrumado É esse Lembrou aí A época Do ano aí De 2008 Quando eu viajei Pela primeira vez Na Intran Não Pela primeira vez Não né Da Intran Mas eu viajei Pela primeira vez Em um G6 Da Intran Que era 10,50 Fazendo a linha Irecia São Paulo Vai saindo aí Um Rápido Federal Goiânia Brasília Mais um Chegando aí pessoal Adamantina Black Ele parou ali E vai chegando aqui Em São Luiz E saiu E saiu Para desembarque Rápido Marajó Goiânia Parnaíba A vocês E aqui O Adamantina Já vem aqui Acho que ele vai Vim aqui agora Olha Isso aí Que uma hora Vai acabar acontecendo Aí o motorista Vem ali Se ele não tiver Cuidado Olha só Olha aí Tá vendo pessoal Aí as vezes Acontece um acidente Por causa desses caras Passando aqui Campo Grande Goiânia Brasília Leito Total Adamantina Black É o Diamond Class E olha aí Um carrinho top Chegando aí Nunca andei nessa empresa Mas tenho muita vontade De viajar nela Pássaro Verde Carro Executivo Brasília Aubá Motorista Gente boa ali Dendo um joinha E vai saindo aqui Catedral aqui Goiânia Brasília Tá ali estampado Num vidro Não deu pra saber Qual Linha que ele Está fazendo Ou estava Mascarelo aí PCB Transporte urbano Aqui Tem vídeo deles No canal Quando eles chegaram Aqui em Brasília Olha aí Real Maia Fomos lá Na garagem deles Lá Em Goiânia Acho top De mais Esse carro Real Maia Aí pra vocês Pessoal E o Real Sul Não deu pra ver A linha Mas provavelmente Ele está chegando De Esperantina De Brasília A Vamos ver Acho que é Campo Grande Ou é Cuiabá Provavelmente deve ser Cuiabá Cuiabá Expresso São Luís Motorista Lá dando Joinha Nunca viajei Nessa empresa Mas quem sabe Um dia eu viajo Isso ainda é Rio Guanabara E é isso aí Pessoal Vou terminando Aqui o vídeo Vou finalizando Aqui o vídeo Vou deixar Só aquele Guerino 600 Sai ali Pra nós Finalizarmos O vídeo Aqui Beleza Aí vem ele lá Vou até pra cá Porque esses motores Aqui são gente Boa demais Da Guerino E aí Pessoal Guerino 600 Aí pra vocês É o itinerário Eu acho que Não tá legal Acho que tá errado Aqui tá escrito Campo Grande E olha ele aí Saiu aí Guerino 600 Saiu aí O catedral Brasília Goiânia Bom galera Vamos encerrando Aqui o vídeo Quero agradecer Mais uma vez Vocês que curtiram Aí no canal Olha aí Um catedral Chegando aí Quero agradecer A todos vocês Que curtiram Mais um vídeo Sobre a movimentação Rodoviária De Brasília Mais uma vez Esse carro Deve ser o Natal Ou São Paulo São Paulo a Natal Ou Natal a São Paulo A Podia já saiu E é isso aí Pessoal Quero falar Para vocês Se inscrever No canal Ativar o sininho Para que você Não possa Vim perder Nenhuma notificação Dos vídeos Que nós Venhamos fazer Aqui para o canal Siga nossas Redes sociais Tem a página No Facebook Onde é que nós Postamos as fotos Também tem a página Lá do Instagram Onde nós colocamos As nossas fotos Também E os vídeos Curtos Que com música Nós colocamos Lá também E outros vídeos Que não é postado Aqui no canal Nós colocamos Lá Beleza E lembrando Pessoal Que vocês Precisando De passagem Aí Agora eu vendo Passagem Eu abri Minha agência De passagem Tendo aí Passagem Para Maranhão Pará Piauí Pernambuco Bahia Fortaleza Tocantins E Uma parte Ali de Minas Que nós fazemos Beleza É só chamar Lá no direct Lá do Instagram E Adquirir Sua passagem Via WhatsApp Né Adquira sua passagem Sem sair de casa Beleza Pessoal Então vamos finalizando o vídeo aqui Quero agradecer a presença de todos Deixe seu like Como eu já mencionei E compartilhe aí Para que nosso canal Chegue aos 3K Beleza pessoal E vamos terminando aqui Falou E até a próxima E eu Fui Tchau 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 Tchau